Fala meus queridos Zé, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0 Mano, o TK mandou mais uma pra nós, ele chegou e mandou um então, eu vejo, porque eu vejo, eu vejo tudo embaçado, aí eu ponho isso aqui e eu vejo alguma coisa É assim que funciona, pelo menos pra mim, né? Eu não vejo nada Já essa galera que ele colocou aqui, com certeza enxerga alguma coisa, eu conheço alguns, na verdade dos nomes que tão ali eu conheço dois Que é o Gojo, né? Pô, é o Kakashi versão Jujutsu Kaisen, muito louco E o Lelouch, ali Lelouch, eu não lembro como é que era a pronúncia dele, que é do Gold Geese O Akashi eu não sei quem é, mas a gente vai descobrir aqui, porque as vezes a gente não tá juntando nome a pessoa Mas é rap, então eu vejo, Akashi, Gojo, Lelouch, e lá sabe quem vem, Poder Ocular, TK Raps Poder Ocular, vamos lá, se a gente for pegar ali o universo de Naruto, que é pra onde a gente vai se afundar logo de começo Sei lá, pega Itachi, Sasuke, qualquer um deles ali, vai escolher um, ou até mesmo, sei lá, de repente Puta, quem mexia com o olho, velho? O Madara, o Rinegan, o Pain, não sei, velho, alguém ali do Naruto vai se enfiar nesse meio Talvez possa ter alguma participaçãozinha, não sei, do Adão, lá de Shumatsu no Valkyrie Porque pra quem não viu, né, o Adão, ele meio que usa o olho pra copiar os bagulho, né Tipo, o Sharingan já vem acoplado ali também Eu tô muito curioso, todo mundo aqui sabe que o que eu espero Eu espero, de repente, alguma coisa, alguma faísca falando sobre Yu Yu Hakusho Porque, eu não sei, eu simplesmente queria E o Yu Hakusho tinha alguém que usava olho, velho? Pera aí que eu vou pensar aqui Então, até tem, só que o problema é que o olho desse personagem é o mesmo olho Em teoria, o nome parece muito com o do Boruto Então eu acho que se fosse pra colocar, ia ser o Boruto Porque é o Jagan, quem usa é o Riei, tá ligado? O Riei usa o olhão, o terceiro olho aqui E isso que quando ele fica num nervo dos bichos ruins lá Que o corpo dele inteiro vira olho Mas vai saber, né, velho? Eu só joguei no ar aí Agora vamos ver esse bagulho como é que ficou Mano, TK, simbora então, velho Vamos ver quem que você colocou que é o Zorinho, o Zorinho aqui Quem são os caras do Zóio Um, dois, três Vai Oi, eu sou o TK Oi Escute as músicas do canal no Spotify e também nas outras plataformas digitais É nóis, TK Link na descrição Já tô lá, mano, velho Arte gráfica e o Zodin And Sunny Monster The King Se que nem é escasso, mano Aparecer diante de mim com olhos tão fracos Virei mostrar As frases do... do Itaj O que acontece é o verdadeiro portador Utiliza esses olhos Nesse lugar onde sou o comando Você se torna meu aturador Impulsa o comando dentro da sua mente Se eu obedeça seu imperador Pode tentar não vai te atar Porque você já perdeu essa disputa Atenda ao meu comando A minha ordem absoluta Um deles se atar, mano Põe que pariu, meu, mentira Mentira Com a minha carta na hoje Vou fazer sua alma sumir Pode vir mortal Não me leve a mão Impulação Contra o limital Durante do mal Tudo surreal Você vai queimar Quando eu chamar mortal Não me leve a mão Nossa, falei a mão TK Ó, TK TK Os teus olhos vermelhos Deve já Anotei o seu nome Vou mostrar o poder dos olhos Diz que ligar Eu posso morrer Deixa os seus movimentos Não importa o que faça Eu posso morrer Vai liberar Tudo surreal Não me leve a mão Você não pode te acompanhar O poder do olhar Se não é nosso desejo O seu desejo Eu posso ver Deixa os seus movimentos Não importa o que faça Eu posso beber Ali dentro dos seus olhos Se eu vejo A Forte de todo o poder Você não pode te acompanhar O poder do olhar Se não é nosso desejo O seu desejo Que tudo eu penso Ah, agora pra ver se aqui já virou o meu favorito, só pra lá. Uhul, professor! A resposta é o meu favorito. Eu sou seu velho, eu sou de pegação. Os seus olhos e o seu peixe é a forte de todo o poder Você não pode te acompanhar Mudando o olho até o meu nosso desejo Os seus desejos e tudo eu vejo Hoje eu sou o peixe feiro De tudo eu vejo Exterminando a moção Com o meu moguinho Desacelero Tudo em volta Com a missão Tirando a pinta Fechar meus olhos Eu vou cansar Os seus regrino Em vida meu mundo Eu vou te mostrar o poder da sua saúde domínio Com o olho supremo chegou Retalhando toda essa ganância Com o olho na mão Eu fui escolhido o portado da rira Reunente deitando pra ter ação Fechar seu braço no chão O múculo tá te causando pensão O filme é que comanda todo o país Tem sangue na palma das mãos Neshi Yaku-gan Fechou além do alcance Não esqueceu Tô acertando os seus pontos Os vitais com a ponta dos dentes Não leve a mão É que eu nasci para ser um prodígio Viver em destaque pra mim é normal Não importa o lugar eu posso defender Yaku-gan Quando meus olhos ficarem vermelhos Tente me pensar que eu falo pra ver Paralizando o seu coração Com as minhas correntes Hoje vai morrer Escalates são os olhos do meu mar Eu juro vou esmagar essa guine Eu posso ver Vejo os seus movimentos Não importa o que faça Eu posso beber Olhe dentro dos seus olhos Se mexe é forte de todo o poder Caraca! Você não pode acompanhar o poder do olhar Se o nosso desejo O seu desejo Que tudo eu vejo Eu sou seu céu Vejo os seus movimentos Não importa o que faça Eu posso beber Valido em todos os seus olhos Se mexe é forte de todo o poder Você não pode acompanhar o poder do olhar Se o nosso desejo O seu desejo Que tudo eu vejo Eu sou o TK E esse é meu canal Se você gostou Se inscreva na moral Deixa o like aí Só pra poder fortalecer Porque o canal do TK Não funciona sem você E nem os do Zé Pera aí Que o comecinho ali Vou ter que pôr de novo agora aqui Nossa, pera Na hora que troca aqui Porque eu perdi mesmo Pera, vou me conter Só a partezinha que eu perdi Pera lá Caraca, tiveram tanta chance Pra bolo Era a Bisa Agora sim Agora eu entendi O que tinha falado a Misa Desculpa, desculpa Velho, ó Eu vou ser sincero com vocês Naruto é bom Nossa, esse Dragon Ball É maravilhoso One Piece é maravilhoso Os animes é tudo bom Maravilhoso Tudo ok Só que o Yu Yu Hakusho em si É um anime antigo Ele é antigo A grande maioria da galera Dos anos 90 Foi construída em cima Do Yu Yu Hakusho Shurato Era essa galera Que passava, mano Lá na bandeirante Eu viajei, mano Lá na manchete Na rede manchetona Então, já que ninguém faz Um reboot, né Um remake novamente O Yu Hakusho Uma continuação Qualquer coisa A única forma Da galera mais nova Conhecer É essa galera Do rap agora Principalmente os maiores Fazer uma referencinha Que seja Eu tava falando Brincando Que eu queria Mas eu já tava Meio que descrente Do nada No... O TK me manda Um riei, velho Ele teve chance No fogo Ele teve chance No corta Que o rei faz tudo Ele taca fogo Ele picota Com a faquinha Ele tem um olho No meio da testa Que é o Jagan Que vê tudo O bagulho Colocaram ele no olho Mano, TK Você fez Um cara feliz Hoje Hoje, ó Palmas pra TK, velho Nossa senhora Como sempre Aqui no final Do vídeo Vamos jogar Nossas especulações Que até agora A gente não acertou Mas O que sobrou Vamos lá, ó Vamos ver Sobrou Um então em terra Alguma coisa relacionada A terra Sei lá Um então eu penso Sei lá Dos caras inteligentes Tá ligado Ou então eu planejo Alguma coisa do tipo Como eu até falei Da outra vez Ou então eu dou porrada Ou então te encho de porrada Que é os caras Que só saem na cacetada No murrão mesmo Então te meto bala Sei lá, mano Os caras que só usam Os revolvão Tem tanta opção agora Velho Que agora saiu dos poderes Agora pode ser arma, mano Você... Vixe As opções são infinitas Essas aqui são as minhas Especulações do próximo De repente é uma delas Não sei Vai que eu erro de novo Porque ninguém tinha pensado No então eu vejo Né Eu vi os comentários De muita gente E eu quero que vocês deixem Aqui nos comentários A opinião de vocês Qual que é o próximo Vamos especular Que aqui é a diversão Agora é especular Muito obrigado Pela presença De todos vocês Aqui nesse vídeo E até o próximo É nóis Falou Vocês não entendem Toda a minha dor Sim Não tem sem E aí J-Gun Tem meu coro Terceiro olho se abrir Sabe que eu corro Com minha carta na hoje Vou fazer sua alma sumir Três de vida imortal Não me leve a mão Unipulação Contra o elemental Sorte do humano Tudo surreal Você vai queimar Três de uma mortal Liza